Uma luz que nasce do Evangelho e entra no coração dos humildes. Palavra e mistério. Apresentação, Dom Messias dos Reis Silveira, Bispo da Diocese de Teófilo Ottoni, Minas Gerais. Amigo irmão, amiga irmã, hoje dia 23 de fevereiro, quinta-feira, o tema do programa é A Cruz, Caminho de Conversão, Prova de Amor. Hoje celebramos a memória facultativa de São Policarpo. São Policarpo viveu bem no começo da igreja, da era cristã. Ele nasceu no ano de 69. Isso significa que ele conviveu com os apóstolos, que conheceu os apóstolos. Ele morreu em 155. Discípulo do evangelista João, foi bispo de Esmirna, na Turquia, onde acolheu Santo Inácio a caminho de Roma para o martírio. Tratou com o Papa Aniceto sobre a questão da data da Páscoa. Aos 86 anos de idade, coroou sua vida com o martírio, no dia 23 de fevereiro do ano 155. A narração que atesta o seu martírio, constitui o mais antigo documento sobre o culto dos mártires. Sua oração sobre a fogueira da imolação final, aparece como um prolongamento da liturgia eucarística, junto com o anúncio da sua paixão que se aproxima. Jesus faz um convite a quem interessar. Se alguém quiser vir após mim, renegue-se a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Quem quiser salvar sua vida, entregue-a livremente. Doar a vida livremente. O seguimento de Jesus se faz pelo caminho da cruz. Não dá para ser cristão, seguidor de Jesus, deixando a cruz de lado. Por causa dela, devemos estar prontos a renunciar a tudo e entregar, se preciso for, a própria vida. Somente assim salvaremos nossa vida, que vale mais do que o mundo todo. Esse é, no fundo, o sentido da nossa prática quaresmal. É um chamado a desapegar-se do mundo e abraçar a cruz. O discípulo de Jesus aprende a fazer da cruz, de cada dia, um instrumento de amor e de salvação. A cruz se torna canal de comunicação, de paz e de solidariedade. Seus braços se abrem para abraçar os carentes, enxugar as lágrimas dos tristes e confortar os aflitos. Ela nos aproxima dos irmãos e encurta o caminho para Deus. É muito séria a pergunta de Jesus, aquela que Ele faz a cada um de nós. De que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se a si mesmo, ou se causar sua própria ruína. Jesus não é um legislador. Ele indica um caminho, Ele traça um caminho. Através, antes de pregar a renúncia, Ele a põe em prática. Antes de oferecer a cruz, Ele carrega a cruz. Livremente oferece por nós a sua vida. Assim, Jesus doa a sua vida por nós. No evangelho de hoje, que encontramos em Lucas capítulo 9, versículos 22 a 25, o evangelista mostra Jesus no início da sua grande caminhada, de uma viagem, tomando corajosamente o rumo de Jerusalém e dizendo aos discípulos que lá deveria sofrer muito, ser rejeitado pelos sacerdotes e escribas, morrer e ressuscitar. Para nós cristãos, o início da quaresma é também um tempo oportuno para renovarmos nossa opção pelo Cristo e por seu evangelho. A quaresma e agora também a campanha da fraternidade deve desencadear um profundo processo de renovação individual e comunitária da vida batismal em toda a igreja. Os planos de Deus conduzem o Messias à glória pelo caminho da paixão e da morte. Os caminhos dos seus seguidores não podem ser diferentes. Os caminhos de todos que seguem Jesus intercruzam com o caminho de Cristo. É na aceitação e no seguimento fiel deste caminho que se decide o destino do homem. A vida brota da árvore da cruz. Aquela cruz plantada no Calvário produziu o fruto da salvação. Nossa vocação última é a ressurreição ou a vida eterna. Chegamos até lá na superação cotidiana do egoísmo. É um processo permanente de desprendimento dos próprios interesses e um crescimento contínuo na doação e no serviço. Sim, precisamos nos penitenciar e iniciar um grande movimento de conversão e respeito para com os nossos irmãos que sofrem pela falta de alimento, moradia e vida digna. Amigo irmão, amiga irmã, o programa está chegando ao final. Espero poder encontrá-los no próximo programa. Fiquem com a paz e a benção de Deus. Sede propício, Senhor, ao vosso povo, para que, repelindo sempre o que vos desagrada, se alegrem cumprir a vossa lei. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.